Fala galera, beleza? Fickler aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, vocês já estão vendo aí né, na descrição, no nome do vídeo. Estamos hoje no Resp de Pupitara, galera. Falar um pouco sobre esse Resp. Então vamos lá. Lembrando que eu acabei usando o Shiny Ditola 6.47 e acabei também usando o Red Gyros. Vou falar um pouco como funciona. Eu sempre faço com o Luck primeiro, em seguida faço sem Luck. Mas na edição a gente inverte, beleza? Então, muitos vão falar, ah, por que você não usou o Shiny Tangela? Shiny Tangela? Por que você não usou o Shiny... É... White Plume? Galera, eu fiz o teste com o Luck primeiro. Eu copiei sim o Shiny by Plume. É... Só que é o seguinte, mano. Esse Resp aqui, ele é muito forte, mano. Ele é muito forte. O Airquake dele bate demais. O Resp bate muito. Fora que, tanto com o Luck, quanto sem o Luck, sim, eu usei muito, mas muito o Revive. Eu acho que era a cada dois Revive para finalizar um Lure. E não dá para fazer um Lure tão alto, tão grande, até porque tem poucos, né? Na distância deles, é uma distância muito grande. E é... São poucos, né? São poucos. Às vezes você lura 5, às vezes você lura 4, 6. Então, não é um Lure que dá para fechar uma box com 8, beleza? Poderia ter usado outros Pokémons? Eu acho que uma Shiny Tangela daria para ficar sem dúvida aqui. Antigamente, se eu não me engano, eu projetava com Shiny Tangela. Só que, na hora da gravação, eu estava sem L no momento e a gente acabou usando o que tinha. Então, eu acabei pegando, sem Luck, um Red Gyros que eu tinha. Aquele que eu catei na série, que eu estava projetando, eu catei ele. Deixei ele mais 50 e coloquei Boost 4. Então, esse Gyros que eu estava usando, era um Gyros mais 50 com Boost 4. Tem outro Gyros também, com Luck 4. Aí, eu deixei ele separado no depósito, até porque, para não atrapalhar, né? Para não meter o Miguel e falar que eu usei um Pokémon sem Luck, usando ele com Luck, beleza? Então, nesse resto aqui, eu usei um Red Gyros mais 50 com Boost 4. Se vocês verem aí na Bag, eu estava até separando as Stones. Estava fazendo as Shiny Stones, para até deixar ele separado mais 50, né? Shiny sem Luck, para poder estar fazendo em alguns outros Respirs, que eu vou estar usando lá para o futuro, beleza? Consegui deixar, eu acho que 6, 7, 8 Stones. Eu não lembro ao certo de Shiny, para depois Boostar ele mais 57, sei lá. No final de tudo, eu vou deixar ele mais 60. Gostei muito do Respirs, o Loot em si, ele não é tão bom. Vocês vão ver no final de tudo. É um Loot meio, tá ligado, diferenciado. É um Respirs muito, como eu disse, ele é um Respirs muito forte. Os bichos, eles são muito fortes. Mas o intuito desse Respirs aqui, é mais para quem quer fazer um projetinho. Aqui, eu recomendo sim fazer um projeto diferente do Respirs de Feraligator, que eu fiz. Que vocês já viram. É um Respirs totalmente diferente. Aqui, eu fiquei em torno dessas 4 horas. E acabou aparecendo muito Shiny, tá ligado? Eu não sei o total de Shiny. Lá no final, a gente vai estar falando sobre a quantidade de Shiny, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todos. Ah, lembrando que o Shiny Ditto, eu copiei primeiro o Shiny Plume. Aí eu vi que não estava dando muito bom. E depois eu voltei, né? Fiz uma hora com Shiny Plume. Depois eu saí, dei TP, copiei o Red Gyaralus. E eu finalizei com o Red Gyaralus. Por isso que até eu usei o Red Gyaralus no Respirs todo. Sem luck, porque eu me senti mais confiável. Se eu não me engano, dava pra estar usando também o Mega Venossauro, galera. Só que, né? No momento, eu nem percebi que eu estava com o Mega Venossauro na mão. E fiquei só com o Red Gyaralus mesmo, beleza? Então, muito obrigado mesmo a todos. Galera, lembrando novamente, se inscreva no canal. Bora chegar o 8k de inscrito aí, que é uma meta aí que eu tentar chegar antes do final do ano. Peço ajuda de todos, beleza? Compartilha com os amigos aí. Se inscreva no canal, deixe aquele gostei, fortalece o canal. Minhas redes sociais estão aqui em cima. Dá uma passadinha tudo lá. E obrigado de novo. Fica com o vídeo. E no finalzinho do vídeo, a gente volta falando sobre loot e o que deu. Tranquilo? Então, é nóis. Valeu. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.